O índice de preços no consumidor de Luanda registrou uma variação de 3,31% no mês de maio. A alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que mais contribuiu para o aumento. Em termos homólogos, a inflação situou-se em 29,23%. O INE divulgou o índice de produção industrial, que registrou em 2015, uma variação positiva de 6,7% face ao ano anterior. O índice de pessoas ao serviço aumentou 0,6% e o índice das horas trabalhadas 1,4 pontos percentuais. A média diária de produção de petróleo nacional atingiu 1,7 milhões de barris de dia em maio. Segundo a OPEP, o registro corresponde a uma redução na ordem de 26 mil barris de dia face ao mês anterior. Por outro lado, Angola aumentou em 116 mil barris por dia as exportações de petróleo para a China, elevando assim a sua cota de 12% e consolidando a sua posição como o terceiro maior fornecedor desta matéria-prima, atrás da Rússia e da Arábia Saudita. As taxas de câmbio mantêm-se inalteradas, com a moeda norte-americana a valer na compra 165,059 cuanzas e a venda a 166,710 cuanzas. Já o euro apresenta o valor de compra de 184,455 cuanzas e a venda nos 186,264 cuanzas. Em Londres, o Brent caiu 0,42% para os 50,33 dólares por barril, desvalorizando pela terceira sessão consecutiva o aumento dos poços ativos nos Estados Unidos, bem como da elevada produção no Irão, penalizaram o preço. Wall Street fechou no vermelho, acompanhando a tendência mundial. A forte volatilidade deve-se à expectativa em torno das reuniões dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Japão a realizar-se ainda esta semana, bem como à suposta vitória do SIM do referendo ao Brexit. Já na Europa, as principais bolsas arrancaram a semana em forte queda. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.